Fala galera, beleza? Professor Mike aqui para mais uma aula de robótica com vocês E hoje eu vou trazer para vocês, a gente vai trazer mais um bate-papo aí com vocês primeiro Depois um exercício no Roberta Lab para a gente treinar um pouco a programação E entender um pouco melhor como funciona A gente está vendo na tela aqui essa imagem, eu vou soltá-la aqui da Play nesse vídeo Nesse vídeo ela está trazendo, estou trazendo para vocês aí o funcionamento de um carro autônomo Mas como ele funciona, como é possível que ele traga esse funcionamento de poder dirigir sem você de fato Colocar a mão no carro, colocar a mão no volante e ele tomar as decisões sozinhas Um dos maiores empecilhos dessa tecnologia até hoje Com relação ao tempo de reação que esses carros terão Para corrigir um eventual problema ou uma fechada, algo do gênero E isso é o que mais é estudado para que os veículos autônomos, para que esse tipo de veículo se torne mais comum Hoje existem várias empresas investindo nesse ramo As mais conhecidas são a Tesla, que é o carro desse veículo Temos a Uber, que está investindo nisso A 99Taxi está investindo nisso Temos também a Google investe nisso A Microsoft investe nisso A USP tem um braço dentro da USP que trabalha com isso Então, existem várias empresas e várias universidades trabalhando para desenvolver essa tecnologia cada vez mais Não é barato, não é fácil de se construir E ela depende de uma série de análises de vários sensores para poder reagir e para poder agir de forma satisfatória E um desses principais sensores que eles utilizam são sensores ultrassônicos Que vão medir a distância para determinados objetos Então, vão permitir que o carro perceba a localização física dele, a localização espacial dele Qual é o espaço que ele ocupa e onde ele pode ou não ocupar E está podendo trafegar Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui No modo noturno Cadê? Não vai colaborar O carro manobrando, inclusive guardando em uma vaga Utilizando diversos sensores Para isso, o carro não conta com um Ele conta com diversos sensores Que vão formar uma certa redundância para o carro Para permitir que se caso um sensor fale Ou um sensor comunique uma informação errada Que os outros sensores não corroborem com aquilo E se caso de fato ela esteja errada O carro não execute determinada ação Então, ele vai ter esses sensores em excesso Justamente para permitir Que o carro estacione sozinho Que o carro ande sozinho E que em caso de algum tipo de De erro de um sensor O outro possa funcionar Para evitar qualquer tipo de acidente Bom, a Tesla é uma das pioneiras nesse sistema É uma das empresas que primeiro Se aventurou nisso E se eu não me engano Nesse carro ela é dotada de Algo em torno aí De 12 a 16 sensores de distância Na frente, nas laterais e na parte traseira Para o carro se localizar Além de sensores giroscópios Além de câmeras E outros sensores digitais e analógicos Que permitem o funcionamento integral do carro E como o sensor ultrassônico vai funcionar? O sensor ultrassônico ele envia Ondas sonoras E essas ondas vão Se impactar em objetos Que estiver na frente dele Ou na lateral Enfim, elas vão Encontrar um objeto E vão retornar para o carro E esse sensor faz essa leitura Fazendo essa leitura Ele vai Analisar aqueles dados Para Contabilizar qual a distância real dele De alguns objetos Um exemplo Vou trazer aqui para vocês Nos nossos Kits de robótica A gente tem aqui Esse sensor aqui Esse cara aqui É um sensor ultrassônico É ele que vai permitir Que a gente utilize O Que a gente utilize Que a gente faça a leitura de distância Algumas turmas Eu acho que principalmente As turmas que já tiveram aí Aulas de robótica No sexto, sétimo e oitavo ano Já trabalharam com sensor ultrassônico Já puderam ver como ele funciona Na prática e na escola E As outras A gente vai trabalhar de forma digital Quem não conhece ele ainda A gente vai trabalhar de forma digital E assim que retornar as aulas A gente vai começar a trabalhar com eles Na prática e na escola Com ele na mão Como ele funciona Nesse vídeo tem uma demonstração Do sensor ultrassônico Ao identificar um Um animal na pista É claro Nesse teste aqui Eles usaram Um 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 balão Um animal inflável Justamente para não colocar a vida De nenhum animal em risco E o carro faz a leitura Desse objeto na pista E identifica como uma Obstrução E Nessa obstrução O O carro vai identificar E parar Nesse momento que o carro atinge O balão É porque ele desligou O piloto automático Ou seja Ele desligou todas as funções Que o carro teria Para evitar esse tipo de acidente Deixa eu voltar aqui Olha lá Ele informa aqui embaixo O autopiloto O piloto automático Está desligado E O carro não vai fazer nada Para evitar esse impacto Já quando O piloto automático Está ativado O próprio carro Vai fazer essa leitura Vai sinalizar Que tem Um objeto à frente E vai parar Os sensores Deixa eu voltar aqui Eles ficam posicionados Nessa parte do carro Na parte de baixo No retrovisor E no para-choque traseiro Além de um sensor giroscópio Que fica na parte Na coluna Se eu não me engano Do carro Na coluna C Do carro aqui Que é nessa coluna aqui Que permite o carro Saber qual a direção Que ele está andando Qual é o sentido Que ele está andando Então Para a gente poder Testar isso na prática Eu vou trazer para vocês Um exercício No Open Roberta Lab Deixa eu reiniciar aqui Aqui Bom E esse exercício Vai consistir Do uso Do sensor ultrassônico Para isso A gente vai usar Esse mapa aqui Lembrando que Na última aula Para a gente mudar o mapa Onde está o nosso veículo A gente vai clicar aqui Em mudar o ambiente E essa programação Vai consistir De Eu vou posicionar O quadrado azul Na frente do meu veículo Esses riscos Que vocês estão vendo Na tela aqui É o sensor ultrassônico E como ele funciona E eu Eu proponho Que na aula de hoje Vocês façam A seguinte atividade Vocês vão fazer Esse veículo andar Até ele chegar A 10 centímetros Desse bloco Pare Vire para a direita A 90 graus Ou seja Ele vai virar para baixo E ande Mais 20 metros Que seja Ou 20 centímetros Que seja Para isso Então a gente vai precisar Usar alguns blocos São eles O Mover para frente Na velocidade Vou colocar aqui Na velocidade 50 Vamos precisar Do controle E vou precisar Que ele espere Até alguma coisa E no caso Ele vai esperar Aqui está Ler o sensor de toque Ele vai esperar Ler Não é esse aqui Não Vou apagar aqui Ele vai esperar Ler a distância Em centímetros Do sensor ultrassônico Aqui Vamos lá E eu peguei O comando errado Esperar até que Vou selecionar aqui Distância do sensor ultrassônico Porta 4 Seja menor que Aí eu vou colocar aqui 10 centímetros E quando isso acontecer Ele tem que parar Certo? Vou dar play aqui Dei play No meu mapa No meu mapa O meu robô vai andar E quando ele ficar A menos de 10 centímetros De distância do bloco Ele vai parar Beleza? Essa é a primeira atividade Que eu proponho Que vocês realizem Agora A segunda atividade Vai ser Ah, lembrando Ele tem que virar Para a direita Olha, eu me esquecendo aqui Então vou colocar aqui Virar a direita Velocidade 50 Num ângulo De 90 graus Então Volto ele aqui Vou dar o play de novo Ele vai andar E quando chegar A 10 centímetros Da parede Ele vai parar E virar Para a direita Para 90 graus Ou seja Ele vai virar Para baixo Beleza? Essa É a primeira Parte Do desafio De vocês Feito isso Eu vou querer Que vocês Voltem ao ponto De início Do seu robô Que é esse cara aqui Volta para a posição inicial E eu vou querer Que vocês Façam esse percurso Até aqui De volta Que ele chegue Nessa posição Pronto para iniciar Novamente Esse vai ser o desafio De programação De vocês Dessa aula Então vocês vão andar Chegar a 10 centímetros Aqui Virar para a direita Descer Virar para a direita Novamente Voltar aqui Virar para a direita Subir E virar para a direita De frente O bloco Mais uma vez Ok? Para os que tiverem dúvida Só mandar no WhatsApp da escola Ou no meu WhatsApp Que eu ajudo vocês E quem conseguir Fazer o exercício Filma com o celular Manda para a escola Para a gente postar Nas redes sociais Já deixa seu like No vídeo E espero vocês Na próxima aula Beleza? Um abraço Tchau, tchau Tchau Tchau